Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero te ensinar a fazer uma deliciosa sobremesa. É uma gelatina com iogurte natural. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, eu vou fazer essa receita aqui. Eu achei esse papelzinho aqui no caderno de receita da minha tia. Está bem antigo, bem amarelo. E eu vou trazer ela para vocês, tá bom? Aqui eu vou usar 600ml de água quente, fervente. 2 iogurte natural integral e 2 gelatinas sabor cereja, 30 gramas cada uma. Eu vou fazer 2 receitas, tá bom? Aí você coloca o pozinho da gelatina em um recipiente. Acrescente a água fervente, os 600ml de água quente, água fervente. E misture tudo até dissolver por completo todo esse pó da gelatina. Aqui é muito importante você dissolver por completo, tá? Todo o pó. Pessoal, ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Você vai ajudar o nosso canal a crescer, o nosso canal a ser divulgado. E me siga em todas as redes sociais, que os links estarão na descrição desse vídeo. Muito bem, gente. Eu vou mexer bem mesmo, tá? Aqui já está todo dissolvido o pó. Aí reserve, espere dar uma esfriadinha. E depois passe para o seu liquidificador. Muito bem. Aqui no meu liquidificador, eu vou colocar dois potinhos de iogurte natural integral. Tá bom? Aqueles potinhos pequenininhos. Vou deixar quantas gramas na descrição desse vídeo, tá? Mas é dois potinhos. Eu vou raspar bem aqui, gente, para não perder nada. E acrescente a gelatina que você dissolveu, tá? Bem simplesinho, tá? Três ingredientes. Aí bata esses ingredientes por uns dois a três minutinhos. Uns dois minutinhos está ótimo, tá? Para ele ficar bem homogêneo, bem misturado. Aqui eu já desliguei. Vou mostrar para vocês como que ficou. Olha só como que ficou. Aí passe para um recipiente e leve para a sua geladeira. Aqui, gente, quanto mais tempo você deixar, mais gostoso ele vai ficar. No meu caso aqui, eu estou fazendo mais para tardezinha, para noite. Vou deixar virar na minha geladeira. Ele vai ficar, então, bastante tempo. Então, com pouco tempo, ele não fica bom. Então, faça a noite aí e deixe virar na sua geladeira. Aqui, gente, já está pronto. Deixei virar na minha geladeira. Aqui está um pouquinho escuro porque os espertos aqui ficam na frente da luz, tá? Olha só como que ele fica aqui, ó. Eu não sei se é o soro. Ficou dividido no meio, ó. Olha que interessante. Olha que bonitinho. Aí eu vou cortar aqui. Mostrar para você como que ficou. Ó, não fica muito doce. Ele fica... Você sente bem o gosto da cereja, da gelatina. E fica um pouquinho azedo, tá? Por causa do iogurte. Então, é uma sobremesa aí, ideal para qualquer dia. Bem facinho de fazer. Olha só como que ficou aqui, ó. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.